Oi galera, bora pra mais um vídeo? Se liga nisso aqui Tudo ramp Olha como é que a moto tá lá Chegando aí no grau Por que gente? Hoje nós estamos mexendo com disco de embreagem O que que pega? A moto não tá subindo Esquentou, não sobe nem a pau Esses dias É... Se a minha namorada andar de moto, você sabe né? Porque ela segura a embreagem E a moto não sai Mas estamos aí hoje pra trocar O último que eu coloquei não era original Creio eu que durou uns 7, 8 meses Certo? Sempre trocando óleo, colocando óleo bom e tudo Mas tá, e vamos pro original E o óleo, adivinha qual? O óleo tem uma história pra vocês Se liga, se liga na história do óleo Tá aqui o óleo Motul 5100 Mas ó, o que que mudou? 10W40 Se eu não me engano Eu vi lá, acho que o preço até bom Comprei esse 10W40 Mas pra mim era 10W30 Não sei se vai errado o novo Mas eu andei pesquisando E o 10 É para Temperatura inicial Tipo, quando você liga a moto A lubrificação, tá? E o 40 É tipo, é um óleo mais assim Viscoso, mais grosso Quando a moto tá Em uma temperatura maior Certo? Vamos testar ele Vamos ver se é bom Creio que não muda muito O Diego olhou e falou que muda um pouquinho Que esse aqui é mais grosso Mas tá aí ó 5100 Tem o de sinteticidade Ó Sinteticidade Quase 100% Lembrando O que é 100% É mais de 100 reais Tá? Vamos por ele Vamos ver ali a troca Do disco E fica aí Não perde nada Vou deixar aqui ó É... Nosso Instagram Que tá estourado Crescendo muito Graças a Deus E ó, tem novidade nova Chega na câmera nossa aí Vai ser o motovlog mais pesado Que vocês vão ver Juro! Tá? Bora pro conteúdo E é isso E tá aqui pessoal A desmontagem Tá? Lado direito Lado direito Da moto Ó Tem vídeo daquilo ali O último vídeo Foi daquilo E o vídeo tá top Vamos tirar ó Chave essa aí Diego 8 Chave 8 Tirar todos os parafusos A desmontagem lá Eu não sei explicar muito Mas vamos ver aqui com o Diego Como é que vai ser Tá? Tirando aqui Olha o Honda 10W30 Tá? Sempre sintético Vamos pôr o motozão Como vocês já sabem É o top Comprei logo ó Logo 3 Tá? E vamos ver se a moto Fica afiadinha Ou não Gente Tirou todos os parafusos Tirou o cabo Vamos tirar a tampa Vixe Será que vai dar certo Com o Stunt Chase? Vai não vai? Tirei por baixo Como é que a tampa Tá toda arranhada Não Não tem tanto Bem ó Como é que tá aí Tudo lubrificadinho Ó Aí junta Aí ó pessoal Tá te passando o óleo Todos os dias Pra na hora de ligar Ele já tá meio que lubrificado Aí tá? Pra não ligar ele Seco aí Certo? E é o cheiroso Deixa eu ver Outro cheiroso Aqui tem um filtrinho né Diego Depois você tira pra nós Pra ver se tem alguma coisa É bom que eu já gravo Se ali tem sujeiro ou não Se eu tô cuidando bem Desse motor ou não Escorre de giro né não? Aí filtrinho Zero? Sem nada? Zero bom Limpinho Limpinho Top 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 Sabia Pessoal Uma coisa que eu olho assim no motor E sempre Lembro Motor de quem não gosta de trocar óleo E tudo mais É aquela cor escura Como é que é clarinha Meio que tipo amarelinho Tem uns motorzão Que você abre e o bicho tá preto Parece que tem uma crosta de graxa O óleo vira graxa lá dentro Olha a desmontagem Olha o pessoal Olha as molinhas Olha o trem duro E Diego Vamos lubrificar também o cabo né? De embreagem Sim Olha a cara do homem Não tem vergonha de ser filmado gente? Eu vou filmar só de pirraça Sai pra cá amos Sai pra cá amos Olha o tanto de peça que tem aqui pessoal Você tá doido Tem coisa demais Tudo bom né? Tudo bom O que que você acha dos dias? Tava ruim mesmo? Tinha algum ruim? Ou por que que a moto tá? Tá ruim não Tá ruim não não né? Tava ruim 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 não né? Tchau, olha o velho. Tchau, olha o velho. Tchau, olha o velho. E pra finalizar o vídeo aí, pessoal. O sangue da moto, né, gente? Realmente é mais grosso, viu, que o 10W30, ó. O mali também acho que não tá aberto 100%. O sangue da moto, né, gente? O sangue da moto, né, gente? Fiume, fiume, fiume! Melhorou? 100? Estão prontos.